E nessa sua primeira temporada de Malhação, o que você enviava? Tinha um feedback positivo logo de cara ou você precisou de rever muita coisa? Então, cara, eu tomei um susto no primeiro, porque o que aconteceu? Quando eu entrei, era o Máriozinho Rocha. O Máriozinho Rocha não fala muito, não, sabe? Ele chega e fala, você vai fazer tal programa, tem reunião amanhã e se vira. É meio isso, ponto. Ele, tipo, delegava para você e confiava? Delegava e confiava mil por cento que você ia se virar e dar certo. O Máriozinho está até hoje, não está? Na Globo, não. Ah, ele saiu da Globo. Ele saiu da Globo já tem um tempo. Acho que tem uns cinco anos ou mais. E ele está onde agora? Então, o Máriozinho saiu. Eu sei que ele foi convidado para ser diretor da Abramos, em sociedade de direitos autorais. É, porque o Máriozinho tem falado. É, uma lenda. Uma lenda, né, cara? Eu sou muito grato de ter conhecido e trabalhado com ele. Então, nesse ano... Porque eu acho ele uma lenda. É, uma lenda. Eu conto isso. Parece que chefe mais estranho, né? Mas, cara... Cara, quantas de vezes o Máriozinho já foi citado aqui? Eu perdi a conta. É, é até bom falar isso, né? Porque, para quem não conhece, às vezes escuta isso, o cara só falava isso comigo. Vai lá e se vira. Mas, cara, eu aprendi demais com ele. Demais mesmo. Assim, é um cara muito sagaz, muito musical, né? Então, assim... Aí ele confiava em você, você fazia... Aí eu lembro, cara, a primeira trilha que eu fiz foi uma malhação. Porque, assim, eu entrei numa malhação substituindo o Vitor Pozas e tal. Então, já estava meio que encaminhado. A temporada acabou. E aí já estava começando uma nova. E eu lembro que eu não tive muito briefing, não. Ficou meio na minha conta, né? Nessa época também você estava um pouco temeroso de... Será que eu vou ficar aqui? Será que eu não vou? Ou você estava... Ah, cara, é só aproveitar o momento e seja o que Deus quiser. Então, foi um misto, assim, de emoções, né? Eu estava com muito medo, muita insegurança. Porque, não por conta de malhação, mas por conta do nível de uns caras que estavam lá dentro, que, para mim, era meio assustador, assim. Tipo o Mu Carvalho, o Tim Rescala, o Alberto Rosenblatt. Esses caras, para mim, eles eram meus ídolos, assim. O Mu era meu ídolo, assim, de infância, né? E eu achava, e acho ainda, assim, muito acima, assim, de mim. Os caras, assim, extremamente talentosos. E eu fiquei muito preocupado com isso. Eu, caramba, como é que vai ser isso? Será que eu vou ter que reger uma orquestra na hora? Será que eu vou ter que fazer isso? E aí, cara, eu lembro que eu fiquei muito preocupado com isso. Eu tinha um preparo para isso, mas, assim, estava meio devagar. Estava na sua Olívia, coordenando um projeto. Estava fazendo outra coisa. Você fica meio... Como se você não jogasse bola há muito tempo, e aí te chamam para um jogo. Você fica meio devagar, assim. Eu estava inseguro com essa questão. Aí eu lembro, cara, eu não sei se alguém me deu essa ideia ou eu tive essa ideia. Eu contratei um cara, um maestro. Eu queria lembrar o nome dele, era Artman. Ele é lá de Niterói. Eu não sei quem me passou esses contatos. Roderick, esse cara é fera de orquestração e tudo. E você precisou de orquestração para quê? Não, é para me... Só me dizer se o que eu estava fazendo estava legal ou não. Foi uma coisa que eu botei na cabeça, que eu estava tão inseguro. Eu queria alguém muito bom de orquestração, de composição, de arranjo, só para falar, cara, não, vai na fé, isso está legal. E, assim, eu fiz umas aulas, na verdade, e aproveitava para mostrar para ele as coisas que eu estava fazendo. E aí ele foi me passando umas técnicas. Cara, quando você estiver sem inspiração, usa essa técnica. Aí ele me passava, me passaram umas técnicas de... Aumentando a dissonância para ir para tal coisa, escurecendo a clia, ou deixando mais iluminado para depender de uma coisa. Isso falando de... Foi como se fossem umas aulas de clima, de arranjo para clima. Como se fosse isso. Não foi isso que eu pedi para ele na época, mas foi como se fosse isso. Mas o que ele, quando ele diz, para ficar mais claro ou escuro, em que lado harmônico ele está caminhando? Cara, por exemplo, eu lembro dele me pedindo uns exercícios, sabe? Cara, tenta fazer a trilha mais triste possível para mim, sei lá, com esses dois acordes. E aí ele, poxa, está legal, mas experimenta fazer esse intervalo aqui, não sei. Fazer umas... Ele ia me dando, me abrindo algumas coisas, assim. E eu me lembro que eu fiz um intensivo com ele. E aí, nesse início, eu lembro que eu mostrava umas coisas para ele. E aí ele falava que estava legal. Aí eu pensava, cara, eu vou mostrar sem medo nenhum aqui para a direção. Se eles não gostarem, é porque é gosto. Mas, assim, está correto, está bacana. Então, foi uma alternativa que eu arrumei, assim, para me sentir um pouco mais seguro. Sim. É que você trocou a roda do carro com o carro em movimento, né? Está acontecendo lá, cara, preciso de uma habilidade nova. Você foi lá e buscou essa habilidade. Exatamente. Mas isso aí... Isso aí... Acho que foi quando eu estava fazendo novela, que eu ia começar a fazer novela. E aí eu precisava abrir um campo. Já não eram mais trilhas de rock, ou de pop, ou de funk. É porque quando você começou na novela, você já estava lá na Globo há oito anos, você falou. Você já estava à vontade também no ambiente, assim, cara. Eu já estou aqui, me concretizei. Exatamente. Eu não vou tomar um chute na bunda, no meio do nada. Porque eu acho que tem muito... O músico, ele vive nesse estado permanente de... Cara, será que ano que vem eu vou ser recontratado? É. Exatamente. Tem muito disso. Mas, assim, você tinha perguntado como é que foi... Eu lembro a primeira vez que eu fiz a trilha, que foi malhação. E eu lembro que eu não sabia como é que funcionava, porque ninguém tinha me falado. Tipo assim, você queima um CD, R, deixa ali. Ou então você vai conversando com o sonoplasta durante a semana. Ninguém falou nada. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma sinopse de malhação. O diretor me falou que queria uma coisa bem energética, assim, tal. O que eu fui? Eu peguei o orçamento, fui para BH. Eu juntei uma turma de músicos superlegais. Músicos da Pesada, que são amigos e que eu lido bem. E a gente desceu a lenha, gravamos um monte de tema. A gente gravou uns 40 temas, descendo a mão. E aí eu lembro que eu queimei os CDs, sei lá, três, quatro CDRs, queimei e deixei lá no sonoplasta. Aí eu sei, cara, que esse sonoplasta me liga, tipo, de noite. Rogério, a gente começa a sonorizar a novela daqui a, sei lá, daqui a uma semana. Eu não sei o que fazer com esse material que você me deixou, cara. Não sei o que fazer. Eu, como assim, cara? Cara, não sei, cara. Você deixou um monte de música doida pra caralho. Todo mundo... Ó, falei pra lá. Não tem problema, não. Um monte de música maluca, cara. Todo mundo descer na mão. Como é que eu vou usar isso, cara? Puxa vida. Aí, cara. Aí eu lembro que... Tem pessoa que estava fazendo uma parada maneira, assim, bom, o cara vai pirar. Cara, todo mundo descer na mão, assim. Sabe, quando é aquele funk, é aquele funk, assim. Tudo muito nervoso, muito intenso, que o briefing foi esse. Mesmo as baladas deviam estar intensas demais. Aí eu sei, cara, que eu dei uma ralada pra remixar isso. Muda aqui. E deu uma esvaziada. Aí eu fui entendendo que a trilha, às vezes, cara, era menos, funciona muito mais. Mas você usou o mesmo material? Usei o mesmo material, mas mudei muito. Tinha um monte de solos. Eu vi que aquilo não tinha utilidade nenhuma. Quem que vai ouvir uma cena com guitarra solando? Ninguém. Não faz sentido nenhum. Ainda mais que a região ali do solo pode estar perto da voz, da fala. Então não faz sentido nenhum. Então, assim... E funcionou depois da remix? Funcionou. Cara, eu sei que o diretor, o primeiro dia que ele foi ouvir a sonorização, que o sonoplasta devia estar até com mais medo do que eu, assim. Ele gostou muito. Mas ele gostou. Caramba, isso está legal pra caramba e tal. Então, puxa, deu certo. Então, porque tinha a energia que ele queria. E aí já tinha passado pelo que o sonoplasta falou. Cara, não pode ter esse tanto de informação, não. Aí eu dei uma esvaziada e aí funcionou legal, mas foi um susto. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.